Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flazueiro. Se você não é inscrito, já tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Então aperta nele, se inscreve, vai aparecer um sininho e você ativa o sininho das notificações. Se já é inscrito, já sabe, deixa o like no vídeo porque o seu like apoia pra caramba o nosso canal. Faz o nosso canal ter mais relevância aqui no YouTube o seu like. Então dá o like aí que o teu like ajuda demais a gente. Lembrar vocês que o nosso canal é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol do celular do mundo. Tudo o que você quiser saber sobre o Mengão, inclusive as notícias que nós soltamos aqui no nosso canal, tudo sai no OneFootball, galera. O OneFootball é muito bom. Então o link tá aqui na descrição. Baixe agora mesmo o OneFootball. Galera, vamos falar aqui sobre tudo que tem rondado o Flamengo nesse dia de domingo. Uma rodada aí que tem sido muito favorável a gente, rodada que tem sido bastante favorável a gente aí. A gente que tá terminando essa rodada em terceiro lugar, ali já encostado com o Inter e ali já na cola do Palmeiras, a quatro pontos do Palmeiras. Lembrando que semana que vem Inter e Palmeiras se enfrentam, Inter e Palmeiras e Grêmio se enfrentam e Inter e São Paulo também a gente enfrenta o Fluminense. Então já tem grande chance de a gente encostar muito mais aí no Palmeiras já na próxima rodada. Vamos Flamengo! Eu ainda acredito, dá pra gente chegar nesse campeonato brasileiro, até porque o Palmeiras ainda disputa a Libertadores. Então dá pra gente dar um gás aí e conseguir sim chegar numa colocação longe aí no Brasileiro. Galera, outra coisa que eu quero falar com vocês, agora já é a notícia aqui, são sobre os três jogadores do Flamengo que contratam e encerram agora nesse final de ano. A gente tem o Juan, que provavelmente irá se aposentar. O Flamengo deve renovar com o Juan uns três meses pra no Campeonato Carioca ele se aposentar. A gente também tem o Giovani, que vai terminar o período de empréstimo dele e daí provavelmente ele volta pra China. E a gente tem o Marlos Moreno. Eu gosto demais do Marlos Moreno, é um cara muito gente boa, porém não faz gol. Queria saber com vocês se de algum desses três, se com alguém vocês renovariam, o que vocês fariam com esses jogadores? Vocês acham que vale a pena tentar com o Giovani por mais um ano, com o Marlos Moreno por mais um ano, com o Juan? Queria que vocês comentassem aqui nos comentários, até porque a gente costuma responder todo mundo, eu costumo ler os comentários, então comenta aqui Marlos Moreno, Juan e Gilvânio. Se você renovaria com algum dos três, se renovaria, renovaria com quanto tempo? Eu só renovaria com o Juan por mais uns três meses pra quando ele voltar da lesão, a gente fazer um jogo de despedida, assim como foi feito com o Júlio César, fazer também com o Juan. O Juan tem aí uma carreira brilhante no futebol e também aqui no Flamengo, ajudou muito a gente no ano passado, jogou muita bola. Felizmente esse ano não teve muitas oportunidades, a idade está chegando, ele tem 39 anos, então é um pouco complicado mesmo pro jogador de 39 anos jogar de zagueiro ali, aquela posição que tem que correr bastante atrás de lateral, atrás de atacante. Mas o Juan é um cara que sempre deu sangue, que sempre deu raça aqui no Flamengo, eu acho que o Flamengo deve renovar com ele mais uns três meses, um contrato curto, assim como foi feito com o Júlio César, só pra ele poder fazer a despedida dele. Agora outra notícia que galera é essa aí, é até mais, um pouco mais complicada, é sobre a questão do Lucas Paquetá. Sim galera, o agente do atleta Eduardo Uran teve uma reunião com o diretor esportivo do Milan, o Leonardo, o Leonardo tá no Milan. Então galera, o que acontece? O Milan está de olho no Paquetá, o Milan quer levar o Paquetá. Todo mundo quer o Paquetá, eu nunca vi, todo mundo quer o Paquetá. Mas também ninguém faz uma proposta e entrega ao Flamengo. A galera fica só namorando com o Paquetá, só namorando, só namorando, só namorando, mas ninguém pega, vamos lá no Flamengo lá e vamos comprar o garoto. Não, lembrando a vocês que a multa do Paquetá é 202 milhões de reais, são 50 milhões de euros. Então não é uma multa baixa, não é uma multa fácil também de chegar e pagar, mas o Milan tem dinheiro. Agora se eu fosse o Paquetá, eu não iria pro Milan, até porque o Milan tá punido, vai ficar dois anos sem jogar a Champions. Claro, já passou o primeiro ano, mas tem mais um ano que eles não vão poder jogar a Champions League, porque eles estão punidos pelo fair play. Eles estão gastando muito dinheiro com o time e não declaram, né, da onde vem o dinheiro. Eu acho que o Milan não é um bom time pra esse jovem atleta. Lembrando que tem outros clubes interessados, o Chelsea já demonstrou interesse, o Paris Saint-Germain já demonstrou interesse. Tem muitos clubes interessados aí no Paquetá. Até que o Neymar esses dias falou, né, que realmente ele não havia indicado o Paquetá, que o Paquetá é muito bom, que se destaca aqui no Flamengo, mas ele não havia falado nada do Paquetá lá. Então a gente não sabe, a gente nunca sabe se os caras estão falando a verdade, se os caras estão falando a mentira. Mas eu, se fosse o Paquetá, não iria para o Milan. Eu procuraria um outro time na Europa pra poder jogar. Dificilmente o Paquetá ficará em 2019. E eu queria saber de vocês também, no comentário, se vocês fossem o Paquetá, pra que time vocês iriam? Paris Saint-Germain, o Chelsea já procurou também, o Valencia tem prioridade na compra. Pra que time vocês iriam? Beleza, rapaziada? Galera, por hoje foi isso. Lembrar vocês que hoje é domingo de eleição. Vamos votar com responsabilidade. Eleição não é brincadeira, galera. Vamos pensar em quem a gente vai votar. Fica atento aí no seu candidato. Fica atento em quem é o vício do seu candidato. Porque se hoje a gente tem o Temer, é porque ontem a gente votou na Dilma. Então você não elege só o candidato, você elege também o vice dele. Então vamos ficar ligados, galera. Vamos ficar ligados em quem a gente vai votar, pra não ter problema aí. Quatro anos mais de problema. Nosso país precisa melhorar. Eu já estou com o meu voto definido. Daqui a pouco eu vou lá votar. Vai votar em quem? Não vou falar. Vou esconder meu voto de vocês, mas espero que meu candidato ganhe logo no primeiro turno, pra não ter que ir lá no segundo turno votar de novo. Aqui o governo do estado, aqui no Rio, tá muito complicado. Não sei nem quem eu vou votar, eu vou decidir lá na hora, pra governador. Mas é isso, rapaziada. Por hoje foi isso. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, deixa o like e vote com responsabilidade. Valeu? Tamo junto.